Como é que você entrou em contato com as artes marciais? Cara, quando eu era muito novo, comecei com seis anos, fui treinar judô, minha mãe me colocou pra me disciplinar, que eu tinha muita energia, né? Aí fiz judô. Judô tradicional, né? Muita gente começou por aí. Pois é, mas eu era tão indisciplinado que eu fui expulso do judô. Aí, depois de quatro, cinco meses, é. Aí eu fiz judô, depois eu fiz kickboxing, full contact, fiz kung fu, rodei a porra toda e com 12 anos eu fui parar na luta livre, que é a modalidade que eu defendo até hoje, né? Inclusive, peguei, recebi essa semana das mãos do mestre Daniel Didani, o presidente da Confederação Brasileira de Luta Livre, e o meu certificado do quinto dano na faixa preta. Então, é. Então, é a minha modalidade pra qual eu me devotei, né? A minha vida inteira, então... Mas foi assim, foi o molecão no judô pra... Mais ou menos a praxe da molecada da minha época, assim. A gente acaba geralmente no judô, né? Era natural. Legal. E, cara, como é que foi na luta livre? Você competiu por vários anos, né? Mas você não chegou a competir no MMA. Como é que foi essa sua competição na luta livre? Fala um pouco das suas lutas, grandes lutas que você fez nesse momento, e teu estilo de luta, que você jogava mais pro baixo, né, cara? É. Na verdade, eu era... Eu tive períodos, assim, cara, de... O meu jogo, ele foi sendo adaptado, foi mudando, mas... Eu fui conhecido enquanto eu lutava por ser um cara mais técnico, assim, que buscava um... Na luta livre, a luta livre já sempre foi um... Uma modalidade mais... Mais bruta, né? Que o pessoal dizia, né? Era mais brutalidade, mais... E eu me propunha a fazer outro tipo de jogo, eu gostava de jogar por baixo, de fazer guarda, de fazer meia guarda. Isso aí me deu um certo destaque dentro da modalidade. E eu tive a oportunidade de lutar com vários caras grandes, tive a oportunidade de ganhar vários torneios, fui três vezes campeão brasileiro, sete vezes campeão estadual, fui campeão internacional, campeão do seu jogo europeu. Ganhei bastante coisa, perdi bastante coisa também, mas foi uma carreira muito gostosa, foi muito legal e eu consegui estampar meu nome na história da modalidade. E isso pra mim... Você foi europeu de luta livre mesmo? É de submissão, submissão wrestling, que tinha um lugar do... Luta livre, jiu-jitsu, wrestling, fumo, é, pegou tudo. Catch wrestling. Então, cara, eu sou muito feliz, assim, com a minha história dentro da luta livre. Eu sou um cara que... Eu olho pra trás com muito orgulho e principalmente das amizades que era muito diferente. A época que eu competia era muito diferente do que é hoje. Era um negócio mais... Hoje a gente... A coisa tá mais... Vamos lá. Mais movida por dinheiro, por esse tipo de coisa. E na época, a gente lutava pra defender a modalidade mesmo. Era um sentimento de pertencimento muito grande à modalidade e à equipe. e quando a gente subia pra lutar era pra defender a sua equipe, defender a sua bandeira, a sua modalidade, a sua equipe. Então, eu vejo como era uma motivação muito diferente do que a molecada tem hoje e a gente não consegue nem explicar pra eles o que que era isso. Eu sei porque hoje o Zulu mora aqui comigo em Balneário e me ajuda a liderar a equipe aqui, a Astra, né? E o Zulu é contemporâneo meu, ele passou essa mesma época de competição que eu e ele entende isso porque ele é daquela época. E hoje a gente não consegue expressar, a gente não consegue explicar pra molecada porque eles já iniciaram numa outra realidade, né? É um outro momento hoje das artes marciais, um outro momento da luta. Então, eu acho que essa época eu fui... Eu tive o privilégio de nascer em uma época e experimentar algo que não se experimenta mais hoje. Pelo... Talvez mais pelo esporte mesmo, pela honra de defender a academia. Eu acho... Fazendo um... Traçando um paralelo com o futebol, eu acho que é a mesma coisa que, sei lá, na década de 60, de 70, que você escuta, né? Eu não era nascido, mas meu pai sempre foi fanático do Botafogo. Eu escutei toda a história do Botafogo, tinha livro da história do Botafogo, tudo. E você via que os atletas, os jogadores de futebol, era muito normal o cara, lá na década de 60, o cara iniciar e encerrar a carreira no mesmo clube. Ele não se dispunha a colocar um outro escudo no peito. Depois de um tempo, com o desenvolvimento do futebol, o pessoal começou a mudar de clube, mas eles não mudavam dentro do próprio estado, porque eles se sentiam traindo o escudo. Então, às vezes, tipo um cara do Botafogo, ele poderia ir para o Santos, para o São Paulo, mas ele jamais iria para o Flamengo. Então, era um negócio do famoso amor à camisa. E na luta tinha isso ali na década de 90, década de 80 e década de 90, era amor à camisa, era amor à sua modalidade, amor à sua equipe, não existia esse negócio de você sair de uma equipe e competir por outra. E isso era algo completamente impensado. Se era certo, se era errado, sei lá, tem argumentos de dois lados, mas o que eu posso dizer é que foi muito bom, foi muito gostoso, era uma sensação realmente diferente. Diferente. Eu fico triste da molecada de hoje não experimentar, não saber o que é isso. Hoje, eu sinto que a molecada, cada um luta por si. Não existe aquele negócio de defender uma modalidade, defender uma bandeira de verdade, você pisar ali num tatame e você saber que você está ali representando a sua modalidade, não está só representando você. A gente era colocado, a gente se colocava em terceiro lugar na lista de prioridades. A prioridade inicial era defender a modalidade, a segunda prioridade era defender a bandeira da equipe e a terceira era fazer o teu nome. Era mais ou menos isso aí. Hoje em dia é o contrário, cada um luta primeiro por si, depois, às vezes, uma vez ou outra pensando na equipe e quase nunca pensando na modalidade.